Ah, outra vez. Vamos lá a isto. A vodka é boa, fresca. É como a água. Bom, para hoje temos Lisette Model. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para hoje temos Lisette Model. Abro já com o seguinte. A história de Lisette Model não é muito simples de contar pelo simples facto que as inconsistências, incongruências em torno da história de vida são demasiadas. Eu não sei muito bem a que é que é de atribuir este tipo de inconsistências. Eu acho que partiu um bocadinho da própria fotógrafa. Ela teve algumas questões difíceis de resolver durante a infância. Há ali uma série de episódios que certamente serão ocultados, depois são revelados, depois são revelados com determinado tipo de pormenores. E ainda hoje é quase tão interessante descobrir a vida de Lisette Model, como é descobrir a sua fotografia. Ora, Lisette Model, na altura não era Lisette Model, era Lisette a Cyberg. Nasceu em Viena de Áustria em 1901. Era filha de uma família razoavelmente abastada. O pai era médico e militar. A mãe era uma pessoa da sociedade austríaca, vienense. Mais importante do que ser austríaco era ser vienense. E era, vá lá, uma menina com acesso a uma educação privilegiada, professores particulares. Ela falava, ou chegou a falar três idiomas, eram pessoas viajadas, tinham acesso a uma série de privilégios que lhes permitiam a expor-se à cultura. E a exposição à cultura continua a ser, ainda hoje, a melhor forma de nos educarmos. Teve uma infância, vá lá, a história que se conta da infância, e vão dando o desconto para aquilo que um dia se vier a descobrir que não é verdade. Teve uma infância que podia dizer-se ter sido feliz. Não fosse um episódio que mais tarde veio a revelar, e que, segundo me engano, chegou a ter algum apoio. Ela terá sido molestada pelo pai, médico e militar, como vos disse. Desse episódio resultou certamente marcas que jamais apagou durante a vida. Creio que ela não deixou que isso a definisse, e isso é muito importante a revelar. Mas mesmo não deixando que isso a definisse, é certo que isso a formou ou deformou, no sentido de ter sido uma ou outra coisa. Não é propriamente um episódio que possa ser desvalorizado, é muito relevante. O pai depois veio a morrer mais tarde, em 1924, com cancro. Espero eu que em sofrimento. Bom, a Lisette Madel tem uma adolescência bastante formativa, diria eu, com acesso a uma educação privilegiada, como já vos disse. Ela não começou pela pintura, nem pela fotografia. Ali, por alta da década de 1920, ela estudou música, com um compositor muitíssimo conhecido e muitíssimo importante para a música e para aquele período da música, da música erudita. Em 1903, se não me engano, o pai mudou o nome para Stern. Porquê? Porque, claro, o antissemitismo vigente na Europa e que se propagava já desde o final do século XIX, o próprio termo foi inventado ali por aquelas bandas. Infelizmente, aquela camuflagem de Cyborg Pasteur não vai resolver grande coisa. A riqueza da família, ali por volta da década de 1920, quando o pai morre de cancro, como vos disse, já era uma riqueza que se tinha diluído. Ela vivia então com a mãe, não era filha única, tinha mais uma irmã e um irmão. O irmão é difícil encontrar referências biográficas que o coloquem em qualquer sítio ou tempo. Parece que desaparece da história, porque nesta altura, Lisette Stern, que viria a ser Lisette Model, emigra para a França, para Paris, enquanto que a mãe e a sua irmã Elsa, Elsa Stern, emigram também para a França, terra natal ou país natal da mãe, mas fixaram-se em Nice. Lisette Model foi para Paris, diz-se, é mais uma daquelas coisas que mais tarde vai saber se é verdade ou não, contou, ela que foi em busca de dar continuidade aos seus estudos na música, desta vez passando do piano, que estudava com Schoenberg, para o canto. A verdade é que mais tarde acabou por abandonar a música, aqui mais uma dúvida relativamente ao que é que levou a Lisette Stern ainda a abdicar da música. Há uma história que diz que abdicou porque sim, encontrou interesse em outras coisas. Há outra que afirma, ela chegou a dar uma entrevista, que depois das entrevistas, algumas delas até foram proibidas pela própria fotógrafa, mas ela chegou a dar uma entrevista em que explicava que tinha tido problemas com a voz, não se sabe ainda quais foram os problemas com a voz, e houve ainda outra opção que terá resultado de um encontro, de um almoço que teve com Hessler, alguém que era, que era ele próprio compositor, ele era alemão, mas estava, tinha também fugido de Alemanha para a França, e em Paris falou com, ou terá falado com Lisette, e ter-lhe-á dito, qualquer coisa como seria melhor procurar um ofício diferente da música para ganhar a vida, porque certamente não teria grande sucesso financeiro na música, a não ser se era ele a dizer que ela tocava mal ou cantava mal, ou se por isso simplesmente o mercado não estava para isso. Bom, o que me parece é que o mundo perdeu ali uma cantora verdadeiramente medíocre, ou uma pianista relativamente medíocre, e ganhou certamente, aí sim, de certeza, uma fotógrafa brilhante, irreverente, inovadora. Esta altura de Paris, estamos ali a falar de um período em que a fotógrafa teria aí 25 anos, qualquer coisa desse género, e ela acabou por conhecer, em Paris ainda, enquanto reside em Paris, a Éfsa Maudel, o tal, o pintor de origem russa, também judeu, que teria então casado, ou que casou efetivamente com Lisette Maudel. Falei-vos já há pouco que Lisette teria uma irmã a morar em início, com a mãe, Olga Esterno. Olga era, ela própria fotógrafa, ela mais tarde veio a dedicar-se à fotografia, mas uma fotografia dedicada ou direcionada para a ciência, e reza uma das biografias que Lisette Maudel, em busca de uma nova área para ganhar a vida e para exercer os seus, porque havia claramente uma necessidade criativa que tinha que ser preenchida, ela procurou ainda a pintura, já que estamos sempre a falar de Besson para tudo e mais alguma coisa, por acaso, o educador de Besson na pintura, terá sido também o mesmo que deu aulas a Lisette Maudel. Ela terá passado pela pintura, então, como vos disse, tendo aterrado na fotografia, e ainda bem para todos nós, porque é importante definir já uma coisa. Por mais que eu seja crítico relativamente a todas estas inconsistências na história da vida da fotógrafa, eu quero que vocês percebam que eu coloco o trabalho fotográfico de modelo num patamar inatingível. O trabalho de modelo é exemplar, é brilhante, é colocado, ou deve ser colocado numa prateleira só para Lisette Maudel, porque ela criou um estilo único, uma personalidade única, ela é realmente irreverente, ou foi irreverente, foi uma rebelde, verdadeira rebelde, aí sim, na fotografia foi mais do que terá sido na música, e é importante não perceberem que eu não estou a misturar uma coisa com a outra. Agora, como esta série de vídeos incide um bocadinho também sobre as particularidades da vida de cada fotógrafo, interessa ressalvar que a verdade que eu estou aqui a debitar poderá não ser a verdade daqui a 5 ou 6 anos. Voltando a Olga Maudel, ela terá então ensinado Lisette Maudel, ou introduzido Lisette Maudel, à fotografia e às próprias técnicas de câmara escura. E eu estou a falar da irmã porque é importante, é importante dizer que se realmente é verdade, se realmente fez parte da vida de Lisette Maudel, é importante dizer que a pessoa que a introduziu à fotografia foi uma irmã. Isto encaixa um bocadinho ou encorpa um bocadinho na forma como eu estou a abordar a história de vida dos fotógrafos, porque mais uma vez é um bocadinho por acaso. Se a música tivesse resultado, se a pintura tivesse resultado, não teríamos hoje o brilhante trabalho que temos e que foi produzido por Lisette Maudel. Teríamos, se calhar, umas sonatas mal tocadas, uns cantos mal amanhados, dos quais nunca ouviríamos falar, porque jamais chegariam até nós, ou então umas pinturas medíocres que também não seriam propriamente referência em lado nenhum, acredito eu. Estou a mencionar isto porque existem outras teorias em torno da vida de Lisette Maudel que dizem que não foi a irmã ou descuram um bocadinho o papel da irmã ou desconsideram-no que é o termo mais correto e atribuem a Roger André, fotógrafa de origem húngara, também amiga, terá sido amiga de Lisette Maudel durante os tempos em Paris e foi a primeira mulher de André Kertes atribui-se a ela a instrução e a introdução de Lisette Maudel à fotografia. Eu acredito, não tenho dificuldade nenhuma em acreditar, até porque foram, viveram ali as duas naquele período e é muito provável que se tenham encontrado. E não me custa muito acreditar que tenha sido irmã realmente a introduzir Lisette Maudel à fotografia e a ter um papel preponderante porque depois a primeira série que é de real valor produzida por Lisette Maudel na sua carreira fotográfica e ela a determinada altura não reconheceu o trabalho que tinha feito fora dos Estados Unidos um bocadinho a desvalorizar aquilo que tinha feito antes. Não se sabe muito bem porquê mas dizia eu atribuo facilmente a responsabilidade a uma importância maior da irmã no seu percurso da fotografia porque depois a primeira série como vos disse chama-se Promenade des Anglais e claro onde é que está a Promenade des Anglais esta série Promenade des Anglais foi produzida então na Contagio por acaso na altura só uma parte chamava-se Riviera ela demonstra ainda algumas se não muitas lacunas técnicas de Lisette Maudel contudo aquela fotografia que ela produziu na altura tinha já no conteúdo a maturidade do que o registro propriamente dito em termos técnicos ainda não descunha é brilhante fotografia com uma técnica ainda não brilhante ainda assim o importante a ressalvar é que desde o início esta série e esta pode ser considerada o início da sua fotografia realmente dita a visão de Lisette Maudel é altamente personalizada é muito direta mas é simultaneamente muito respeitosa perante os seus assuntos as pessoas que fotografavam nota-se ali desde logo a atração para os polos da sociedade aquele que tem o que não tem o que conseguiu alcançar o que não conseguiu os extremos e esta Promenade des Anglais porque depois eu estou a falar disto dos extremos porque há também algumas fotografias de Paris que mostram realmente a imagem de Paris que nós não temos e que não nos chegou muito via fotografia porque a fotografia era tão era usada para outros fins para mostrar as coisas belas e bonitas da vida não tinha o papel de fotojornalismo por exemplo ou de arma documental e mais uma vez perdão por usar a expressão arma ou o papel documental que tem nos dias de hoje mas Lisette Maudel serviu exatamente para criar este movimento neste sentido ou foi uma das que ajudou a criar o movimento nesse sentido mas dizia eu que esta série foi criada ali entre 1934 e 1937 e é um retrato forte intenso bonito bonito no sentido de que a fotografia deve ser bonita não é bonito ai que bonitinho mas dizia é um retrato forte dos ricos e relaxados burgueses da Cote de Azur pouco depois de ter produzido para o menado des Anglais em Nice Lisette Maudel e Eves Samodel o marido pintor judeu de origem judaica ela também meio judia por parte do pai tiveram de emigrar para os Estados Unidos emigraram tiveram de emigrar não acredito por motivos financeiros mas sobretudo pelo facto de Europa se estar a tornar um bocadinho irrespirável a guerra estava ali à porta os motivos que levaram muita gente a sair para os Estados Unidos são claros portanto eles não foram de grande exceção foram para Nova York começaram por alugar um apartamento que eu agora honestamente não sei como é que se chamava o edifício Ardeco qualquer coisa suíte não sei eu vou ver e depois ponho durante a edição mas era caríssimo era muito caro e pouco depois eles tiveram que andar a mudar para abaixar as expectativas o que eu estou a dizer é que dá-me a ideia que os planos tiveram que ser corrigidos muitíssimas vezes durante o trajeto procuraram familiarizar-se com a cidade ao contrário do que também se diz numa altura e ela própria disse que não tinha fotografado durante 18 meses e que depois foi então começar a fotografar é sabe-se hoje que é inverdade para não lhe chamar outra coisa porque descobriu-se um felizmente descobriram-se uns envelopes com algumas fotografias datadas depois da morte de Lisette Modelo descobriu-se esses envelopes e nesses envelopes continuam algumas fotografias daquele período e muitíssimo interessante que esteve ali no meio entre a chegada a Nova Iorque e o início do trabalho propriamente dito do trabalho enquanto colaboradora propriamente dito na PM depois na Águas do Bazar etc estes 18 meses serviram não apenas para ela se familiarizar com a cidade para começar a descobrir um estilo próprio e amadurecer aquilo que tinha trazido já de Paris e de Nice como serviu também para depois criar um portfólio suficiente para entregar na sua primeira candidatura de emprego foi um anúncio no jornal que pediu um técnico de laboratório de câmara escura para PM Weekly se não me engano eu acho que era o Weekly PM Weekly um jornal que tinha como diretor editor de fotografia sobretudo nos fins de semana Ralph Steiner Ralph Steiner ela candidatou-se ao lugar chegou lá mostrou o portfólio e Ralph Steiner disse ficou espantado e segundo se diz não sei se é verdade declarou imediatamente instantaneamente uma das melhores fotógrafas do mundo parece um bocadinho excessivo parece uma expressão um bocadinho tirada à bruta sobretudo numa altura em que havia tantos nomes brutais na fotografia parece um bocadinho excessivo aquela expressão mas é o que ficou para a história e disse-lhe que o trabalho dela era bom demais o portfólio dela era muitíssimo bom não seria correto estar a esbanjá-lo ou a desperdiçá-lo aquele talento não o portfólio porque esse já estava feito mas aquele talento a ser desperdiçado a tratar ou a processar o trabalho dos outros recusou a candidatura e apresentou acho que não imediatamente mas pouco depois a Alexei Brodovich e eu já falei dele aqui era diretor de arte da Harper's Bazaar e o que é que já falei aqui dele na altura em que fiz o vídeo de Munkachi o Brodovich por sua vez apresentou a Bomão Newell ele era o curador do recém-inaugurado departamento de fotografia do Museu de Arte Moderno Nova Iorque o MoMA que toda a gente conhece e Newell comprou-lhe duas fotografias para a coleção do Museu isto acontece tudo não acontece logo assim num momento só isto foi acontecendo ao longo do tempo mas Newell comprou-lhe duas fotografias e incluiu-as na coleção do Museu e se não me engano exato utilizou-as também no final do ano em que as comprou estava ali à volta de 41 42 ter-lhe telas há colocado também numa não sei não será bem uma é uma exposição vamos chamar-lhe uma exposição porque é efetivamente o termo correto mas é uma exposição chamada Sixty Photographs A Survey of Camera Aesthetics e que era foi uma fotografia uma perdão uma exposição que incluiu várias fotografias de várias pessoas duas delas de Lisette Model do conhecimento com Alexei Brodovich da Arpas Bazar como vos disse resultou um um trabalho trabalho para a revista eu não acredito que Brodovich deixasse escapar muitos talentos da área da fotografia para mim mais importante ainda do que o relacionamento comercial e o trabalho que ela produziu para Arpas Bazar e foi durante muito tempo o colaborador da revista para mim mais importante é aquilo que surgiu a imagem para mim a imagem mais famosa do Lisette Model em termos de série continuo a achar se calhar o Reflections ou mesmo o Running Legs uma das melhores mas a mais famosa aquela que desperta um bocadinho mais de atenção creio que é a fotografia produzida em Coney Island e Coney Island tem ela própria o local tem uma história associada à fotografia que é uma enormidade e dá para fazer outro episódio só sobre Coney Island e incluir sete ou oito fotógrafos mas dizia eu esta imagem é realmente famosíssima é capa de livros é estrondosa em que está esta jovial e carnuda personagem à beira-mar isto é um bocadinho aquilo que Lisette Model é ela dizia muitas vezes que fotografar o bonito e o elegante era extremamente aborrecido eu entendo o elegante e o bonito são sempre iguais os parámetros de beleza e de elegância no mundo vão mudando ao longo do tempo mas em cada pedaço de tempo eles são todos iguais o individual o B e o C são praticamente iguais não há grandes distinções e tornam-se realmente aborrecidos para aquelas pessoas que não gostam do tédio de olhar para uma coisa que seja igual a outra que já viram 5 minutos antes é um mundo extremamente aborrecido e ela gostava sobretudo de fotografar não era o feio desenganem-se não é isso é fotografar o normal o normal é só por si já estrondoso o suficiente e felizmente o normal é muito diferente do indivíduo A para o indivíduo B e quando está o normal numa situação de absoluto casual ainda se torna mais diferente e mais interessante e isto é uma coisa que Lisette Model da qual nunca abriu mão e depois nota-se isto em Diana Arbus nota-se isto até em Bruce Gilden um bocadinho se estivermos bem virados nota-se um bocadinho esta a procura do normal sendo que o normal é extraordinário e desculpa empatigo como não é o normal é absolutamente extraordinário e por isso vale a pena fotografar e contrastar porque é interessantíssimo também resultou uma relação com a Fotolig a Fotolig era um coletivo de fotógrafos mas a Fotolig quer dizer teve um problema da mesma maneira que era benéfica ou poderia ter sido benéfica também foi prejudicial a Fotolig foi perseguida por aquele comitê de atividades anti-americanas era o UAC se não me engano H-U-A-C House and American Activities Committee era o comitê de atividades anti-americanas ou melhor que controlava as atividades anti-americanas e que surgiu antes do final da guerra ali no final da década de 30 de 1930 mas que depois claro no pós-guerra e à conta do famoso McCarthy do senador McCarthy um verdadeiro idiota teve claro um papel ou melhor um papel sim uma importância muitíssimo maior e perseguiu e foi aquele período depois que entre 50 e 56 se não estou enganado posso estar enganado relativamente a este período mas que constituiu o chamado Red Scare ou Caça às Bruxas em que se perseguiam os comunistas porque os americanos as atividades anti-americanas eram todas preparadas por comunistas ou pelo menos era esta a definição que era dada não estou a dizer o que é e esta perseguição prejudicou muita gente e depois há um filme interessante realizado por George Clooney há 15 anos ia dizer há 10 mas é para ir há 15 chamado Good Night and Good Luck acerca de Edward Moreau R. Moreau é um filme o Moreau era o jornalista que na verdade foi o primeiro a confrontar McCarthy e se calhar a pessoa mais importante para a decadência e a queda de McCarthy e um bocadinho para o fim do tal Red Scare Procurem-me porque é interessante este turbilhão todo que eu fui descrevendo aqui de ter conhecido o diretor da Arbor's Bazaar ter conhecido o Newell do MoMA Ralph Steiner a relação com a Fataleague depois ela produziu a primeira exposição norte-americana ou em território norte-americano através da Fataleague em 1941 mas todo este turbilhão de acontecimentos e de relacionamentos profissionais isto não demorou três dias nem quatro isto enrolou-se ao longo de muitos meses se calhar mais do que ano e meio dois anos e não estou a dizer que isto aconteceu de uma semana para outra não quero que fiquem com a sensação que estou a retirar valor ou a adicionar sorte àquilo que foi acontecendo a Lisette Model Lisette Model produziu trabalho suficiente para ter o que teve e muito mais infelizmente devia ter tido muito mais aquilo que foi a fonte de grande inspiração de grande da qualidade do seu trabalho até da personalidade do cariz do seu trabalho aquilo que foi essa fonte terá sido também no meu entender isto sou eu a especular também uma das razões da sua decadência em termos financeiros sobretudo porque houve e até alguma degradação da pessoa em si o marido é-se a model pintor um bohémio gostava muito de frequentar aqueles meios como o Sam's Bar que surgem em muitas das fotografias o Gallagher's era outro ambiente mas era era interessante o Metropol uma série de bares cafés conhecidos em Nova Iorque que ele gostava de frequentar onde bebiam onde falavam fumavam e ainda bem que Lisette Model fez o que fez porque tivemos a fotografia de Lisette Model agora eu acho que ela resulta muito da vida que eles tiveram e ela acompanhava esta modelo para todo lado e muitas grandes fotografias que produziu têm sobretudo a ver com os sítios de Moro com os ambientes que frequentou na noite de Nova Iorquina e isso se é espetacular em termos de estereotipo ou em termos de resultado fotográfico terá sido se calhar em termos pessoais terá tido uma fatura demasiado elevada relativamente àquela série Reflections que eu disse que eu gostava bastante e gosto bastante também conto um bocadinho da história por trás do Reflections portanto ela queria enviar à irmã uma fotografia da 5th Avenue da 5th Avenue ela tinha ela dizia que era uma avenida tão afamada tão aclamada e eu não acho tão extraordinária quanto isso mas quer te enviar umas imagens e tentei de tudo fui para o meio da rua tentei de um lado tentei do outro fotografar a 5th Avenue e nada até que um dia um bocadinho por acaso tal como aconteceu com o Running Legs um bocadinho por acaso e é assim que as coisas acontecem apontei a câmera para uma vitrine e a vitrine deu-me não só as pessoas que passavam como os prédios como a própria vitrine e isso foi em palavras dela quase que uma fotomontagem automática e isso cativou-a muito e ela insistiu naquilo durante apaixonou-se por aquele tipo de fotografia e fez aquilo durante anos ou mesmo se passou com o Running Legs passou-se em termos do acaso não quisesse enviar fotografias de pernas à irmã ela chegou a publicar também na US Camera a US Camera chegou a ser editada também por Ansel Adams uma publicação muito importante que depois foi comprada uma série de vezes acabou por ser a Travel and Leisure não sei o quê acho que em 2012 fechou definitivamente posso estar enganado relativamente à data mas aquilo chegou a ser comprado pela Mastercard se não me engano porque aquilo depois tornou-se uma revista de viagens a partir de 1951 e durante 30 anos até o início da década de 1980 Lisette Model ensinou fotografia na New School em Nova Iorque onde foi docente contemporânea de Bernie Sabato com um passado completamente diferente formado em Berlim em Paris anos nove anos se não me engano de formação de Bernie Sabato antes de e também claro assistente Man Ray e coisas do género são trajetos completamente diferentes ela depois na New School acabou por ter como já perceberam que dizia a Diana Arbus como aluna chegou a influenciar muitíssimo o trabalho da fotógrafa eu creio que ela morreu por insuficiência cardíaca e problemas respiratórios o marido de Elsa Model já tinha morrido há mais tempo e isso quer dizer ele teve um ataque cardíaco depois ficou preso a uma cama acabou por morrer no mesmo ano em que teve esse ataque cardíaco e isso marcou muito ela já vivia com algumas dificuldades eles os dois já viviam e ela continuou no mesmo estado portanto é uma história de alguma forma triste foi uma infância difícil para resumir uma infância que parecia simples que se complicou demasiado que levou a uma redescoberta de si própria em Paris ao encontro com o amor porque o encontrou felizmente ao encontro com a arte que finalmente a satisfez a saída para os Estados Unidos o encontro com a realização financeira o encontro com o florescer do seu espírito criativo e depois um bocadinho as coisas da vida as circunstâncias da vida Lisette Model é uma fotógrafa que eu admiro sobretudo pelo trabalho honesto sério que produziu não como vos disse não vejo nela um exemplo de técnica brutal brutal não é mas acho que toda a gente viu nela outra coisa e mesmo os grandes nomes da fotografia Ansel Adams que foi amigo dela viu nela algo que todos os outros por mais técnica que tenham se calhar falta-lhes aquela coisinha que Lisette Model tinha ela repetia constantemente uma frase e não pensem que eu vou acabar o vídeo sem a dizer e essa frase é uma frase muitíssimo simples never take a picture you are not passionately interested in que é como quem diz nunca fotografem nada pelo qual não tenham interesse fiquem bem não tenham interesse